Bom dia, crianças! Bom dia, papai e mamãe! Tudo bem com vocês? Com a Pro Bruna está tudo bem. Sou a Pro Bruna do Sem Maria José do Instituto Anjos Solidários e da turminha UMG2. Uma turminha muito divertida e alegre, na verdade, crianças. Espero que vocês estejam todos bem, todo mundo se cuidando e se divertindo de montão em casa, tá bom? Hoje, acho que vocês perceberam, está bem colorido o nosso cenário aqui hoje, né? Vários copos coloridos. Nós temos verde, temos azul, vermelho, amarelo, temos o rosa. Muito bem! E isso, essas coisas, esses objetos que são os copos, vão nos ajudar na história de hoje. A nossa contação de história vai ser da Ciranda das Cores. Essa história, a Pro ainda não contou, não sei. Não sei se vocês já ouviram, mas espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá para mais uma história? 1, 2, 3 Agora, minha gente, uma história vou contar Uma história bem bonita, muita gente vai gostar Agora, minha gente, uma história vou contar Uma história bem bonita, muita gente vai gostar Muito bem, crianças, era uma vez, numa clara manhã de sol, o céu e o mar resolveram conversar. Olha só, o céu e o mar, eles resolveram conversar, pessoal. Chamaram o amarelo do sol, o vermelho da maçã, o verde, sabe do que era o verde? O verde do capim, aquele matinho que a vaquinha e o cavalinho come. Até o branco, que são as nuvens, o branco das nuvens. E muitas outras cores chamaram. Que tal a gente brincar, vamos brincar de trocar de lugar as cores? Vamos brincar de trocar de lugar todas as cores? E as cores acharam isso muito divertido. E como tudo é colorido, as cores decidiram bailar. Dançaram, decidiram a bailar. Vocês estão vendo? Elas rodaram para cá, rodopiaram para cá, até derrubaram os amigos. Vocês viram que legal? Essas são as cores da nossa ciranda de cores. Muito bem. Eles trocaram ali, trocaram aqui de lugar. Tem outra cor em lugar. Tem uma cor no meu lugar. De tanto rodar, rodopiar, eles acabaram trocando de lugar. E rapidamente, tudo ficou bem diferente. Onde estava o vermelho, foi o amarelo. Onde estava o amarelo, foi o vermelho. E assim, foi mudando todas as cores. O céu ficou vermelhinho, de doer até os nossos olhos. Que legal, né? O céu ficou vermelho. Porque o olho da gente, nossa, doía. Porque o vermelho, ele é muito forte. As nuvens ganharam uma cor. Sabe que cor, pessoal? A cor amarela. As nuvens ganharam uma cor amarela, da cor do sol. As nuvens trocaram de cor. De branco, viraram amarela. Um amarelo reluzente, bem transparente, bem bonito. O verde se espalhou pelo mar. O verde virou o mar. O mar, que era azul, ficou verde, da cor do capim. E toda a areia ficou azul. Olha só, pessoal. O que aconteceu na nossa história? O mar ficou verde, da cor do capim. E a areia ficou azul. Inverteu todas as cores. Na verdade, a areia não é verde nem azul. Ela é marrom, né? Mas, na nossa história, são muitas cores muito bonitas. Não é verdade? Tudo se modificou, pessoal. De norte a sul. De sul a norte. Vocês acreditam? Foi uma troca de cores. Foi muito engraçado. Tudo se modificou. Até o pintinho, que era amarelinho. Agora ficou... Sabe que cor? O pintinho amarelinho virou azul e rosa. Ele virou azul e rosa. O pintinho amarelinho virou azul e rosa. Até a galinha, que botava ovos da cor de chocolate, marrom. Sabe o que aconteceu? Ficou toda vaidosa. Toda linda e maravilhosa. O jumento, parecido... Sabe com quem? O jumento, aquele que parece um burrinho. Ficou parecendo o Pumba Melboi. Porque todas as cores resolveram enfeitar o nosso bichinho. Então, o jumento virou o Pumba Melboi. Que dança para lá, que dança para cá. Ah, naquela manhã, o mundo ficou novo. Ficou um mundo colorido. Um giro na ciranda. Com o giro da ciranda, que é essa aqui, né? Nossa ciranda das cores. No giro da ciranda, descobrimos que é sempre bom uma história inventar. E o futuro, colorir também. A ciranda é assim. Não termina em você e nem mesmo em mim. Essa história não tem fim. Gostaram, crianças? Vocês prestaram atenção no final? Essa história não termina com vocês e nem com a Pro. Essa história vocês podem continuar. Nós terminamos no jumento que virou o Pumba Melboi. Todo colorido e dançante. Se vocês quiserem, pode continuar a história em casa, tá bom? Vamos lá, que agora a Pro vai pôr uma música para a gente brincar, tá bom? Vamos lá, a Pro vai arrumar aqui. E a gente vai fazer uma brincadeira, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos lá, pessoal. Que tal, que tal, agora a Brincar? Escolha uma cor, mas depois a gente vai trocar. Que tal, que tal, agora a Brincar? Escolha uma cor, mas depois vai ter que trocar. Azul com azul. Vai ter que trocar. Escolha o amarelo. Olha só, olha só, azul e amarelo. Vamos misturar, mistura. Roda, roda, roda até o verde acordar. Olha o verde. Que tal, que tal, agora a Brincar? Escolha uma cor, mas depois vai ter que trocar. Muito bem, crianças. Vocês viram? Que tal, que tal, que tal? Que tal a gente brincar? Escolha uma cor, mas depois vai ter que trocar. Azul com azul combina? Não! Então vai ter que trocar. Azul com amarelo. E agora mistura, mistura. Mistura, mistura, mistura. Até o verde acordar. O verde acordou e agora combinou. Que legal, pessoal! Essa brincadeira vocês podem fazer em casa também, tá bom? Com o papai e com a mamãe. Pode pegar lápis, giz, brinquedo. Basta ser colorido. Eu espero que vocês tenham gostado da história, se divertido e lembrado um pouquinho das nossas cores. Tá bom? Um grande beijo da Pro Bruna. Tchau!